Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje vamos fazer licor de café. Para fazer vamos precisar de uma lata de leite condensado, uma lata de vodka, uma lata de açúcar e uma lata de café forte. Vou começar preparando o café forte. Essa água já está bem quente e também já medi antes, tem a mesma quantidade da lata de leite condensado. Vou usar um descafé. Vou colocar três colheres de sopa de nescafé. No final, o licor vai ficar até um pouco amargo, mas eu gosto assim mesmo. O ideal para vocês que forem fazer um licor é colocar apenas duas colheres, ok? Mexo para dissolver o café e deixo esfriar um pouco antes de continuar. Agora que já está morno, coloco no liquidificador. Coloco também o açúcar. O açúcar também já foi medido anteriormente e bato um pouquinho por um minuto apenas para dissolver o açúcar. Coloco o leite condensado. Agora vou medir a vodka na latinha do leite condensado. Quem quiser pode substituir a vodka por aguardente. Coloco também no liquidificador. E bato tudo por um ou dois minutos. Esse licor vai ficar bem suave de álcool. Para quem quer menos suave, é só colocar um pouco mais de vodka, tipo 100ml. Com a ajuda de um funil, coloco em uma garrafa. Levo à geladeira e deixo até ficar bem gelado. Está pronto. Esse licor mantido na geladeira tem validade de seis meses. Rinde aproximadamente um litro. Espero que tenham gostado da receita. Até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!